E aí galerinha, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês aí pessoal. Pessoal, hoje faz 15 dias que eu estou me tratando com o rocotã, que é esse azetotinoína. 15 dias, eu estou tomando 40 miligamas. Hoje é o final da caixinha, em 15 dias. Aqui só tem dois agora, né Renan? Eu vou tomar duas caixas dessa durante um mês. A outra caixa está aqui. Olha lá a cladinha. Para ver só amanhã. E amanhã eu vou tomar a última caixa também. E as outras medicinas, que eu tomei três caixinhas dessas. Que eu vou tomando, para as espinhas. Toma três dias. Aí passa sete dias. Aí toma mais três dias. Depois de mais sete dias, toma mais três dias. E assim vai. Até tomar as três caixas. Aí hoje eu vou tomar o restinho da caixinha. Porque aqui vem, cada cupomidizinho dessa aqui é 20 miligamas. Então tem que tomar 40. O meu tratamento aí é 13 caixas. Essas 13 caixas aí eu vou tomar durante aí sete meses. Mais 13 caixas. Vou tomar aqui. Um pedaço com comidinha. Deve ter que marronzinho. Temos dois de uma vez depois do almoço. Acabei de almoçar. Estou tomando tudo de uma vez depois do almoço, pessoal. Vou colocar aqui. Para não acontecer alguma coisa com o estômago, né? Porque a refeição melhor que tem é a do almoço. O estômago está coberto. Então a pessoa vai e toma. A gente tem a caixinha. Nesses 15 dias. O que aconteceu comigo, pessoal? Nesses 15 dias. As espinhas aumentaram bastante. Nos primeiros dias que eu comecei a tomar. No segundo dia. Até o décimo dia nasceu bastante espinha. Aqui estava cheio de espinha. Já estava diminuindo. Está ficando só as manchas. Aqui eu espinha. Fui mexer. Ficou. Mas aqui, ó. Nasceu bastante espinha aqui. Aqui também. Nasceu bastante. Nos primeiros 10 dias. Estourou. Eu acho que foi a fase a piora. Foi nos primeiros 10 dias. Aqui também, ó. Nasceu bastante. Não tinha espinha aqui. E agora está saindo todas as espinhas aqui, ó. Minha boca secou. Pouco em pouquinho mesmo. O rosto não secou. Os olhos também não secou. O nariz também não secou. Eu acho que porque ele já está muito no começo do tratamento. Eu acho que aí já está... O remédio que está fazendo é perfeito. Né? Mas nesses 15 dias, não mudou muita coisa ainda, né? Igual eu queria, né? Mas sete meses ainda eu estava meio distante. Mas, Deus quiser, já serve. Eu não vou desistir, não. Vou tomar as 13 caixas e até o final. Esse remédio, pessoal, ele tem um... Um efeito bom nele. Ele... Ele... Os cravinhos dele saem tudinho. A pessoa não precisa nem colocar força para tirar eles. Só coloca uma força que não... Já sai. Por conta mesmo. As espinhas, elas saem por conta própria. Já viu, né? As testes. A pessoa está dormindo. As espinhas ficam estourando. Aí a pessoa vai olhar no cobertor. Tem um sangue, alguma coisa ou outra. E elas estouram por conta própria. Entendeu? E esses cravos, todo jeito, a pessoa tem que tirar. A gente está na limpeza, tem que tirar os cravos, né? Por causa que fica o cravinho velho feio, né? Aí o corpo fica expulsando os cravos. Aí a pessoa vai dar as primeirinhas e sai. Do nada. Essa é uma ideia. Bom mesmo. Hoje eu tenho... É... Trinta e oito, vou fazer trinta e nove. Dez dos quinze anos que eu tenho essas espinhas, né? E... Já tentei de tudo na vida e nunca... Consegui me livrar. Que é uma espinha resistente. É... Já tentei ácido. É antibiótico. O que vocês imaginarem aí... Eu... Já fiz. É... A pessoa usa esses produtos aí. Ficou bom aí durante quinze, vinte dias. Mas depois volta tudo de novo. Às vezes parece que volta em terra. Com mais potência. Há uns dois meses atrás eu fiz um tratamento... É... Com ácido. A pele ficou bem lisinha, limpinha. Sem nenhuma marcha. E quando foi... Quando foi... Nesses quinze dias... Atrás... Parece que deu o efeito rebote. Nasceu tanta espinha que eu nunca tinha vindo na minha vida. Eu fiquei preocupado, né? Fui num demataluzista. E falei pra ele que... Já tinha tomado de tudo. Estava cansado e queria... Queria uma... Tratar e me curar disso, né? Ela foi... Olhou o meu caso. E passou o... O racutão. Aí passou essa... Que eu tô ouvindo aqui. É o genérico, né? Eu tô tomando aí pra ver se resolve. Mas se Deus quiser vai dar certo. É... Na boca eu tô passando um protetor labial. Comecei desde o começo. Que é o betacol. Betacol, né? Fator cinquenta. Não tá rachada a boca. Tá boiando a boca aí, né? A pera não rachou. Eu passo protetor. Só lá eu passo. Eu passo o creme, o hidratante. Depois passo o protetor por cima. Tá bastante limpa a pera. Tá só uma manchinha, tá indo? Uma manchinha vai saindo com o tempo. Então depois do tratamento. A pessoa... Faz uma limpeza, né? Ó. Isso aqui foi eu... Tentando me tirar uns clavinhos. Mas eu agora vou... Parar de mexer nisso. Porque fica a mancha. Fica cicatriz. Fica o negócio feio. Beleza, galera? Esses que... Hoje é quinze... Faz quinze dias. Vou começar a segunda caixa. Daqui a uns vinte, vinte e cinco dias. A um mês. Eu venho. Hoje tem quinze dias. Daqui a quinze dias. Então daqui a cinco dias ou dez dias. Eu volto. Pra mostrar pra vocês como é que tá o resultado. Desse primeiro mês, né? Beleza, galera? Tudo de bom pra vocês. Se pudessem se inscrever no canal. Deixar um joinha pra nós aí. A gente tá agradecendo. Beleza, galera? Se você tem algum dúvida aí. Procure o dermatologista. Faça exame. De sangue certinho. E... Faça o seu tratamento certinho. Não faça por conta própria. Entendeu? É... Procure o dermatologista. E... E só... E pra comprar esse remédio... Só sai com receita médica. Beleza, galera? Valeu. Tudo de bom pra vocês. Espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa aí. Valeu, galera.